Música Você já ouviu falar em micrometeorologia? Ela foi tema de um workshop que aconteceu entre os dias 11 e 13 de novembro no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A micrometeorologia se preocupa basicamente dessa interação entre a superfície e o resto da nossa atmosfera. Ela é fundamental também na previsão de tempo. Você precisa colocar isso dentro dos modelos para fazer a previsão de tempo. É uma área que estuda basicamente turbulência. E turbulência é um fenômeno da física muito complexo que vem sendo estudado há muitos anos, mas que até hoje se faz muita observação, muita simulação, teorias, mas não se consegue ter uma compreensão completa. O evento que acontece a cada dois anos destaca não apenas a pesquisa, como a troca de conhecimentos por meio do intercâmbio. Na edição deste ano, por exemplo, houve uma palestra com a pesquisadora chinesa Jielun Sun, do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos. Quando eu apresento meu trabalho aqui, o importante é que eu estou muito feliz que há muitos colegas aqui estudando micrometeorologia. E é sempre uma boa oportunidade para mim para me interagir ideias, para ver o que eles têm feito, o que eles têm encontrado, e depois confirmar o que eu acredito, o que eu entendo. Então, é uma boa oportunidade para mim. Isso é muito importante, porque ciência é uma coisa universal. Então, é uma coisa que permanentemente tem que estar sendo tratada e discutida com cientistas de diferentes lugares, diferentes países, diferentes regiões. Ciência é diferente de religião. Por exemplo, não existe a ciência da Índia, a ciência da China. Existe uma ciência que é de todos.